O Neto comenta esse jogo pra gente da importância, significa uma celebração, essa confraternização? Legal, né? Acho que tem que sempre ter isso, né? Com a cidade como União, acho que não é uma cidade que é uma cidade que tem emprego pra todos, né? Tem pessoas que passam essa cidade e sempre vão estar contribuindo com a alimentação pras pessoas mais carentes. Então esse jogo tem que ter sempre, todo ano tem que ter um jogo desse pra dar... A gente poder ajudar um pouco no Natal e no que comer com as famílias mais carentes. Fale pra gente da permanência do CRB na Série B. Foi legal, por tudo que o Marco Barbosa fez pelo CRB, merecia esse presente pelo último ano dele como presidente, né? Não poderia ter caído. Fico feliz também pelo aniversário nosso CSA subir. Por quê? É bom pro Nordeste, sou Nordestino, então sempre torço pro time Nordestino, né? E pra Alagoas tem coisa melhor, foi um cara que torce pro Flamengo, um cara que torce pro outro time. que eu acho errado um alagoano, tem que ser pro CRB ou pro CSA ou pro grupo, por outro time como o Ars e assim em diante. Mas quem torce pro Flamengo ir no campo e fazer um bonito espetáculo que vai ser a CSA na Série A agora. Muito obrigado. 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 Obrigado.